Muito bem, Tobi e Berê. Eu espero que vocês estejam bastante animados pra nossa primeira aula. Suas aulas são superfamosas lá em Ojo Padre. É verdade? Fogo em saber? Berê, estudar com o Tobi vai ser ótimo pra você. Você ouviu? Pra mim. Vai ser bom pra ele, que não sabe nada do mundo de cá. Mas fala logo, o que eu tenho que fazer na aula de hoje? Bem... Na aula de hoje, vocês precisam trabalhar em dupla. Mas é extraordinário. Com ele? Mas nem pensar. Mas Berê, é importante. O Tobi é mais graduado. Ele está na varinha de cerejeira. Mas... Eu sou a guardiã do portal. E eu aposto que eu sou muito mais talentosa do que ele. Está bem. Não quer trabalhar junto por vontade própria? Vai com magia mesmo. É bom. Ai, tio Teu. Me tira daqui. Que divertido. É a primeira vez que eu fico grudado em alguém. Puxa saco. Fica aí, ó. Um incentivo pra aprender a trabalhar em equipe. Que tolice tentar segurar a Berenice. Tá, agora vai. Fala o que que eu...